Primeiro dia da Interplaz 2022, foi um dia muito corrido, a gente viu os corredores lotados e a gente quer fazer um resumo pra você do que foi esse primeiro dia. O que você achou, Davis? Foi muito bacana hoje, né? Nossa, ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Um dia muito movimentado, muitos visitantes, estandes lotados. Foi excelente, né? Foi excelente. A gente fez algumas gravações e você depois dá uma olhada em todas as nossas redes sociais. Realmente os corredores lotados e as pessoas realmente querendo fazer conexão, querendo retomar e fazer negócio. Isso que eu achei muito legal. Gente até falou pra gente que tá atendendo o cliente do lado de fora do stand. Realmente o primeiro dia surpreendeu. É isso aí. E a gente, conforme foi visitando, tirando foto com os participantes, fazendo matéria, as pessoas iam vendo e falaram, tira uma foto com a gente, faz um negócio, posta nas redes. Então a gente viu esse movimento, tanto nessa parte do marketing do próprio da Talk Plus, como também do pessoal aqui que tá expondo na Messe. Legal. Junto a Interplaz. E se você tá vindo aqui pra Interplaz, pra visitar a feira e vê a gente, nos procure. Vamos bater uma foto pra quê? Pra gente marcar a sua empresa. A gente quer marcar a sua empresa, a gente quer que você faça parte dessa comunidade. Vive esse momento aqui com a Interplaz. Porque tem sido um marco no nosso setor, né? Depois de dois anos parado de pandemia, tem sido muito bacana. Uma feira que realmente tem surpreendido muito. É isso aí. E bom, temos mais três dias de feira. Fique atento aí em tudo que vai ser postado, todas as novidades que nós vamos fazer. E no final, no final da feira, nós vamos fazer um resumo com o Richard aqui da Vest. É isso aí. Fique ligado. Amanhã tem muita novidade. Você quer saber alguma coisa? Você quer que a gente entreviste alguém que você tenha, quer uma informação mais precisa ou alguma coisa que você quer saber do que tá rolando? Manda pra gente nas nossas redes sociais que a gente vai atrás da informação pra você. Porque nós somos a... Talk Class. Talk Class.